Marcelo, os pais realmente estavam desesperados, fazia já quatro dias que esse menino estava desaparecido. E imagina só o percurso que ele já tinha rodado aí de bicicleta, pedalado, eram 200 quilômetros. Isso porque ele mora em Uberaba, Minas Gerais, e foi encontrado em Cumaria, aqui já em Goiás, perto da divisa entre os dois estados, Minas Gerais e Goiás. Já tinha pedalado 200 quilômetros, estava bastante debilitado. Quando a Polícia Rodoviária Federal encontrou ele na BR-050, isso porque recebeu informações de que um adolescente estaria por ali. 17 anos, o menino estava debilitado quando foi encontrado. A gente tem agora, em entrevista, você vai ouvir agora, um inspetor da Polícia Rodoviária Federal, o Michael Rodovalho, que encontrou o menino. Olha só o que ele disse. Esse final feliz poderia ter um desfecho diferente, já que sabemos que encontros em redes sociais podem terminar mal, podem ser pessoas mal intencionadas, querendo simplesmente atrair vítimas. Então, fica aqui o alerta da Polícia Rodoviária Federal, e inclusive, caso estejam algum familiar perdido, a PRF pode sim promover esses encontros, como vem fazendo ao longo dos anos. Telefone de emergência da PRF, 191. Pois é, imagina só o desespero dessa família, porque esse menino conheceu essa menina nas redes sociais e decidiu ir de bicicleta até o Maranhão. E a distância, Marcelo, mais ou menos aí, se a gente pegar da cidade de Uberaba até a capital do Maranhão, São Luís ali, são 2 mil quilômetros que esse menino planejava ir de bicicleta até lá para encontrar essa menina que ele conheceu na internet. Então, fico alerta também para os pais tomarem mais atenção e para esses jovens também tomarem cuidado antes de tomar uma decisão como essa. Quatro dias ele tinha rodado já 200 quilômetros, bastante debilitado, e foi muito emocionante o encontro com os pais, que já estavam aí desesperados, sem notícia nenhuma desse menino.